O Portal Social do Brasil significa que o PSTB vai dividir com todos os municípios, vereadores e prefeitos, com todos os governadores, deputados estaduais e com todo o Brasil as suas experiências exitosas que transformaram ao longo de quase uma década da gestão do PSTB, transformaram a realidade de milhões e milhões de brasileiros. A grande transformação social que foi feita em nível federal e principalmente nos estados e municípios sob a gestão de tucanos estará agora à disposição de todos os brasileiros. Isso é uma conquista não só do partido, isso é uma conquista de cada homem preocupado com a evolução, com o desenvolvimento real do Brasil e dos brasileiros.